Você gosta de moda e de jogos? Pois o vídeo de hoje é dedicado a todo estudante de moda que precisou largar algum jogo online, tipo o World of Warcraft, por causa dos trabalhos da faculdade, ou pra qualquer profissional da moda que precisou largar algum jogo, que precisa de muita dedicação por causa de algum projeto muito longo, enfim. E por que não também é dedicado àqueles jogadores de, sei lá, LOL, que gostam de formar skins maravilhosas para os seus personagens, e é claro, para o público geral que gosta de jogos, e que por algum motivo conhecem o meu canal, ou gostam de moda, e que queiram conhecer um pouco mais da mescla desses dois mundos. Hoje nós vamos conferir aqui no canal algumas parcerias que geraram burburinho no mundo dos games e da moda. Depois de verem que as empresas de jogos estavam bilionarizando os seus lucros através de produtos gerados para consumidores dos seus jogos, além da própria popularização dos jogos, diversas marcas de moda notaram que seria uma boa investir nesse mundo dos games. Tem desde estampas criadas através de logos de jogos, até coleções, cápsulas criadas em conjunto com marcas de jogos e skins para jogos. Tem de tudo. E, por incrível que pareça, essa junção chegou há muitos anos atrás, como, por exemplo, no Second Life, onde existem ainda diversos designers que ganham dinheiro na plataforma, no jogo, vendendo suas skins, ou então no Stardoll, que trouxe toda uma geração de meninas e rapazes que gostam de moda para esse mundo dos jogos, com parcerias também com celebridades da própria moda. Louis Vuitton e League of Legends. Em 9 de dezembro de 2019, a Louis Vuitton e a Riot Games comemoraram sua parceria durante o campeonato mundial daquele ano. A Louis Vuitton lançou a coleção LV vs. LOL, ou tipo Louis Vuitton vs. League of Legends, com skins para os personagens do grupo virtual True Damage, que é um grupo de hip-hop na plataforma, no jogo, e essas skins ficariam disponíveis durante o campeonato. Em paralelo, a marca lançou também uma coleção cápsula que tinha como inspiração o jogo League of Legends. Para vocês terem uma ideia, só o look, ou o possível look, que inspirou a skin criada para a Kiana, que é do True Damage, existe aproximadamente um montante de R$ 62 mil, se nós fôssemos recriá-lo. A coleção já está fora de estoque, mas em dezembro de 2020, eu criei um post no meu blog, vocês podem conferir aqui embaixo, os produtos custavam entre R$ 1.800, até R$ 25 mil. E também é importante citar que a Louis Vuitton criou a mala e o troféu que ia dentro da mala do vencedor, da equipe vencedora daquele ano, do campeonato daquele ano. The Sims vs. Mochino. Também em 2019, a Mochino, ou Mochino, como quiser chamar, lançou uma coleção de skins para o The Sims, coleção de objetos Mochino, e também lançaram uma coleção cápsula inspirada por The Sims. O Jeremy Scott ficou tão empolgado com a união que ele disse na época que sempre quis juntar tecnologia com moda e que entende que é um grande momento para a cultura pop. Ambas as coleções, é claro, foram desenhadas pelo Jeremy Scott. No jogo, a coleção é inspirada em algumas peças que o Jeremy Scott fez em algumas coleções da Mochino, enfim, e a coleção da marca é toda inspirada nos traços e nas cores e nos símbolos do The Sims. A coleção não está mais disponível no site da marca, mas eu vou deixar aí as imagens para vocês visualizarem como eram as peças. Amaro e Animal Crossing. Em agosto de 2020, a Amaro criou um perfil no jogo Animal Crossing New Horizons, da Nintendo, com o objetivo de formar, criar, buscar, amontoar informações dos jogadores para criar uma coleção em parceria com o jogo. A personagem Mara era administrada por um jogador que foi contratado pela marca para obter essas informações e cada jogador que fez alguma interação com a Mara, que realmente surtiu o efeito, foi positivo e gerou uma peça ou alguma ideia para a coleção, recebeu um voucher de 400 reais da marca. A coleção Cross Collection foi lançada pela própria boneca virtual Mara para que eles pudessem divulgar as peças que estavam sendo geradas com essa integração com os jogadores, porque na época ainda não podia, enfim, de certa forma ainda não pode, mas era muito mais restrito fazer um ensaio de fotos. As peças ainda estão à venda no site da Amaro e você encontra pelos valores de, por volta de 120 a 250. Como o Animal Crossing acabou virando uma febre lá no final de 2019, por causa de tudo o que ainda está rolando, diversas marcas criaram parcerias com Animal Crossing. O Marc Jacobs lançou uma coleção de seis skins para o jogo. A Valentino criou uma coleção de 20 skins inspiradas nas coleções daquele ano, primavera, verão e pré-outono, inverno de 2020. E em fevereiro desse ano, 2021, a Gucci entrou para a lista de empresas de moda que colaboraram com Animal Crossing. Os jogadores Lexplay, Kang Game e Canton Crossing colaboraram com a Gucci, foram contratados pela Gucci para criarem um mapa inspirado na Gucci, especificamente na coleção Forever Guilty. É uma ilha em que o tema todo é Gucci, inclusive você encontra o embaixador da marca, o Jared Leto lá, e mais os produtos da própria Gucci. A marca Net-A-Porter também criou um mapa e algumas skins para Animal Crossing, o que deixou alguns jogadores bem inspirados e já rola até desfile de moda lá. Riachuelo e a sua rede de licenciamentos. A Riachuelo foi espertinha, correu na frente e lá em 2016 ela já tinha iniciado o processo de diversos licenciamentos de marca de jogos e até o momento acreditamos que existem pelo menos 15 marcas de jogos trabalhando ou que já trabalharam com a Riachuelo. A Riot Games, por exemplo, tem uma parceria de longa data com a Riachuelo e as experiências entre as duas empresas vão desde a pesquisa até o marketing das peças. A Riachuelo disse que o momento não poderia ser o melhor para continuar aumentando essas parcerias, já que houve um aumento tanto da procura por jogos online quanto por roupas casuais, que é o que a marca vende e acaba colocando ali a marca desses jogos. Alguns dos jogos já licenciados com a Riachuelo são Zelda, Rainbow Six e League of Legends. Tissot e NBA. Em junho de 2020 a NBA anunciou uma parceria com umas provavelmente seis marcas diferentes e a Tissot estava ali no meio. A Tissot é uma marca de relógios, relógios, acessórios, moda e resolveu também aproveitar essa parceria com a NBA para entrar no mundo dos jogos. O NBA 2K, ou 2K, ou whatever, tem os seus relógios, timers, da Tissot e também é possível colocar no personagem um relógio da Tissot. Gucci e Tennis Cash. Assim como o League of Legends é o talvez vencedor de parcerias entre marcas de moda, a Gucci também pode ser uma das ganhadoras se tiver um concurso de parcerias com jogos. Em maio de 2020 o jogo para celulares Tennis Cash disponibilizou skins da Gucci e realizou também um torneio com design inspirado na marca. Inclusive os jogadores podiam comprar roupas reais inspiradas nas skins criadas pela marca para o jogo. Kinect Coal e Haikyos. Em uma ação para comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+, a Haikyos disponibilizou skins em parceria com a Kinect Coal no jogo para celular Haikyos no jogo. As skins eram peças inspiradas na coleção Coal's Pride 2021 e se você não sabe o High Heels é um jogo em que o personagem precisa passar por diversos obstáculos usando o salto alto. Bom então é isso, se você sentiu falta de alguma parceria aí que eu não citei é só deixar nos comentários, talvez eu faça um outro vídeo sobre o assunto. E se gostou não esqueça de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações cada vez que tem alguma novidade aqui no canal. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta eu mesclo moda e jogos lá em outro lugar. Então confere a descrição do vídeo para me seguir lá. Tem todos os links nas minhas redes sociais. E um beijo e até a próxima. Tchau!